Fala aí pessoal, beleza? Eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui trazendo a continuação da campanha do Battlefield 1. Vocês podem ver ali que agora eu estou com o Tempestade de Aço, a Van de Savoy, o Corredor e nada está definido, todos prontos. Por quê? Porque eu gravei o jogo inteiro numa madrugada e eu gravei tudo e não vi que meu microfone estava desabilitado. Então eu vou gravar tudo de novo. Vamos começar aqui pelo Nada Está Definido que é A Campanha na Arábia. As tribos de beduínos haviam se unido para lutar uma guerra muito diferente do confronto que nós vivenciamos nas trincheiras. Com unidades pequenas e móveis, eles desafiavam o poderio de um império inteiro, motivados pelas ideias de um único guerreiro muito influente. Os seus ideais eram de liberdade e transformação. A Contraía é espodência vai ter uma guerra muito diferente do confronto que nós vivenciamos nas trincheiras. O deserto árabe, um vasto oceano de areias esboaçantes e rochas escaldadas pelo sol. Sob essas dunas sem fim, o petróleo, o ouro negro, a seiva do nosso novo século mecanizado. Por mais de 400 anos, o Império Otomano governou essas terras, controlando tudo o encontrado aqui. Mas os otomanos não governam sem oposição. Pequenos grupos de rebeldes deluíos se uniram para derrubar o Império. Eles atacam sem aviso e depois desaparecem no deserto. Lutando ao lado deles está um oficial britânico, cujas passanhas lhe renderam grande renome. O mundo passou a chamar esse homem de Laurence da Arábia. É preciso bom planejamento no deserto, mas espera-se também por um pouco de sorte. A sorte estava conosco quando soubemos de um trem otomano descarrilhado com uma carga interessante. Bom, é... Eu vou olhar aqui rapidinho. Eu já fiz tudo, velho. Então agora vai ficar bem sem graça, porque a ideia minha... Era jogar e descobrir do jogo com vocês, mas... Eu serei a campanha inteira e me fudir por causa disso. Um soldado sozinho tem apenas uma vantagem sobre uma grande força inimiga. Ah, eu tô tomando o cu, velho. Tô um pouco me fodendo, velho. Vai, acorda-se. Eu não vou... Eu não vou... Da maneira que eles querem, não. Eu tô meio puto. Essa... Esse vídeo aqui eu tô meio puto, velho. Eu vou jogar no modo putaço mesmo. Cola aqui. Pode chegar, pode chegar. É aqui mesmo que eu preciso? Tô tomando o cu, velho. Não vai tomando o cu todo mundo, seus filha da puta do caralho. Eu tô puto, mano. Tô puto, velho. Tô puto, mano. Pronto, já foi. Deixa eu vir aqui pegar... O livrinho mágico. Saia daí. Acabou. Achou que não seríamos rápidos o suficiente para te pegar aqui, não é? Loris da Arábia. Na verdade... Eu estava contando com isso. É, Loris. É, isso foi muito inteligente. Agora o caçador se torna presa. E você seria... Como você é encantadora, minha querida. Ahmed. Encantadora? Não fosse homem como você, seria livre. Livre, é? Será livre quando morrer. E fico feliz em você. O império pretende te conceder toda essa liberdade. Um império. E agora... Uma máquina de destruição revira esse deserto. Obliterando seus aliados, suas famílias, seus lares. Um império não haverá pra onde fugir. Claro, obter o livro de códigos não era o bastante. Para destruir o dragão de ferro, o tal Kánavar, como os otomanos o chamavam, tínhamos que enviar três mensagens codificadas para que ele viesse em nossa direção. Havia postos avançados otomanos espalhados ao longo da ferrovia. Os comandantes de cada posto possuíam cápsulas com mensagens de prioridade máxima. Tínhamos que usar essas cápsulas para mandar nossas próprias mensagens, ou o trem não as aceitaria. Se infiltrar no vilarejo não seria fácil. Não com um destacamento inteiro de soldados otomanos morando lá. Os otomanos montaram um posto avançado remoto no deserto. Tem poucas defesas, mas um bom estoque de armas e veículos. Obviamente eles não esperam um ataque. Esse equipamento todo pode ser útil, caso queira utilizá-lo. As antigas ruínas foram tudo o que sobrou de uma civilização hoje perdida no tempo. O Império Otomano trouxe o mundo moderno, junto com uma série de veículos blindados e peças de artilharia. Três comandantes para eliminar. Três cápsulas de mensagens pessoais para roubar. E três das nossas ordens falsas para enviar. Como Zara abordaria essa missão perigosa e ousada era a decisão dela. Certo, aqui já vemos um ponto muito interessante no jogo, que é a opção de escolha. Você pode escolher começar por ali, por ali ou por ali. Vou começar por aqui, porque aqui tem menos pessoas e... Eu falei menos, tá? Não menos. Se eu falei errado. Falei errado. Aqui tem dois tanques, depois eu pego o tanque e domino aquele lugar. Vou fazer assim porque eu... Puta que pariu, mano. Pé de pano, desculpa! Apertei o botão errado. Tá. Eu vou lá primeiro. Que é melhor. É uma coisa que eu não gostei, que é o mesmo cenário da... Da beta, que era o multiplayer. Que é tipo o mapa. Então, eu fiquei meio que com receio de todos os mapas do multiplayer fazer parte da campanha. Isso eu ia achar meio chato. Mas não, tem nada a ver não. É só esse mapa mesmo e... Que ele é reaproveitado ainda na próxima missão. Deixa eu parar aqui, rapidão. Eu não ia nem marcar nada. Mas é mais porque eu quero ver se não tem algum tanque aqui mesmo, sabe? Não tem não, é de boas. Ele vai vir pra mim? Really? Really, nigga? Tomar no cu, hein? Não vai, não. Ele fica rodando pelo cenário, né? Tá. Até o outro voltar ali já foi, basicamente. Deixa eu ver. Subir aqui. Eu não queria fazer muito estardalhaço aqui, mas... É foda, mano. Vou lá buscar esse cara. Que aí ele tá mais solitário. Licença. Deixa eu desabilitar o alarme também. E agora eu vou estourar esse aqui. Deixa eu expotar os dois lá também. Não vou correr muito, porque senão ele vai me ouvir muito fácil. Agora eu já posso correr. Meio que... Que agora eu não vou estar... Puta, peraí, peraí. Não lembro daquele cara ali dentro. Na verdade, o cara que tá ali dentro é o comandante que eu tenho que matar. Peguei aqui. Onde que tá os outros dois aqui mesmo? Tá pra fora aqui, né? Fechou. Eu acho que eu vou matar eles primeiro. Na verdade, é só ele. Não era dois. Eu tinha exportado outra coisa junto. Tá, bora lá. Recebi a mensagem. Bem que poderia ser uma coruja, né? Eu prefiro que fosse uma coruja, mas não dá pra aceitar. Tá. Onde que era mesmo? O protocolo otomano exigiu o recebimento de uma mensagem três vezes antes que o trem a reconhecesse como genuíno. Não, não tem nada aqui. Agora eu vou pra segunda. Eu vou vir aqui pelo canto. Porque daí eu já pego o domínio de um tanque antes que os caras me vejam. Essa missão não é muito difícil não, mas... Na primeira vez que eu fiz, eu meio que me perdi. Porque eu vim direto pra cá. E daí eu chamei a atenção dos tanques e... Puta que pariu. O tanque já tá rodando. Pera aí. Não tá rodando, não tá rodando, não tá rodando. Não tá rodando. Trouxa. Agora eu vou comer o outro tanque que tá aqui do outro lado. Nem vou ligar pros carinha. Comandante eu já vou matar aqui mesmo. Porque ele eu preciso matar mesmo. Isso, vira bunda pra mim, parceiro. Perfeito. Morri, tá? Só pra constar, eu fiz cagada. Eu fiz cagada. Por isso que eu deixei. Eu fiquei parado. Porque... Eu enganchei. Enganchei no chão ali. Não era porque eu tava com 50%. É porque eu enganchei mesmo. A parte de trás começou a pegar fogo depois. Então, bora de novo. Onde que era? Tá, eu tô aqui já direto nesse segundo aqui. Eu enganchei no chão. Não sei o que que aconteceu, mas... Ele enganchou. Muito estranho. Vou pegar o tanque daqui, ó. Acho que é ele ali, ó. Ali deve ser a cabecinha dele. É ele mesmo. Mata. Entra no tanque. Tá. Tá, já matei eles. Agora o outro tanque vem dali. Ai, caralho. Tá de ré. Agora que eu entendi. O outro tanque vem dali. É sério que eu errei? É sério que eu errei? Eu ia ficar esperando o segundo. Puta que valeu. Não, que susto. Mas vou atrás dele que é melhor. Achei. O bom que ele pegou uma posição bem ruim pra ficar. Não, não é o tanque, não. Não, não é o tanque, não. Matei o carinha lá. Vou ter que cuidar com a minha bunda agora, no momento. Esse tanque. Esse tanque, o ponto fraco dele é atrás. Ele toma um dano mais que dobrado. Sabia que tinha um cara ali em cima, porque... A primeira vez que eu fiz, eu comecei por ali. Acho que foi, já. Tem que esperar a musiquinha parar. Mas eu não achei o outro tanque. Ele tá rodando por aí. Achei. Achei, mas errei, né? Tem um cara aqui do lado, velho. Tá, tá até perdido. O que que eu faço da vida? Oi? De boas? Não tá. Eu vou sair do tanque, mas eu acho que eu vou me arrepender, tipo... Amargamente de fazer isso. Vai embora. Só vai. Voltou pra cá. Envia a mensagem fake. Pra cá de novo. Acelera, compadinho. Acelera, compadinho. Uma única ordem não bastaria. O protocolo otomano exigiu o recebimento de uma mensagem três vezes antes. Eu já entendi, parceiro. Você já falou isso. Você ia falar agora que você confia no potencial dela que ela consegue fazer. Não era essa frase que você ia dizer. Eu meio que fiquei bugado agora. Será que é a hora que eu morri e o tanque explodiu? Ou realmente ele morri e agora é um clone, meu? Porque não faz sentido. Outro tanque não tá ali, não faz sentido. O bom é que essa terceira base agora não tem tanque. Nossa, é muito lento esse tanque. Apesar que isso é muito útil. Ele me dá um... Nossa, agora é 1.0 essa porra, velho. Não é impossível. Agora eu vou mostrar minhas habilidades como sniper tank. Os caras camperam a montanha de sniper, mano. Não, é camperam de tanque mesmo. Vou chamar a atenção dos caras. Lá, lá, já tem lá, ó. Já vi uns pontinhos correndo. Morreu um já. Mais pra baixo aqui que o cara vai descer escadinha. Eita, já desceu, mano. Ah, passou lá atrás já. Peguei. Subindo lá no... O cara subindo no prédio, velho. Que bocosão, velho. Caiu. Caiu que eu vi, hein. Morreu. Passou, erri. Falei. Nossa, velho. Erri de novo. Nem vou tentar de novo pra não ficar feio pra mim. Se vocês estiverem vendo mais gente, vocês me avisam, tá? Porque eu tô meio cego no ataque. Caralho, tem gente aqui embaixo, velho. Como assim? Peraí, mano. Calma. Que eu buguei. Eu tô ouvindo aqui. Meio na boca aí, ó. Nossa, errei. Pô, eu tô muito ruim. Peraí. 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 Peraí demais aqui. Caralho, velho. Peraí. 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 Só vai. Peraí. Peraí. Capitão fica aqui dentro, eu acho Morri Espera É muito roubado Tu curou o seu tanque Ah, mas não é mentira Tinha que ter morrido Não é possível Ah, tá morrendo Esse cara vai ficar correndo de mim Mano, eu tô ouvindo os cara do meu lado Não tô sabendo onde os cara estão Ah, achei Corno Agora é só enviar uma mensagenzinha E já era O cara é foda, mano O cara foi capturado Não consigo escapar ainda Viado, caralho Mas veja que a mensagem já foi enviada Que a mensagem já foi enviada Embora eu tema que não seja a mensagem Que você queria E Lawrence foi um antídão tão bom Que até me pareceu rude escapar Me certifiquei de adotar Me certifiquei de adotar a localização do acampamento de Lawrence É claro O que significa Que o trem também sabe Duas vezes Você já disse ao trem que tudo estava liberado Mas Mas Eu disse a ele exatamente onde atacar A fera conhece o seu cheiro, querida E está vindo massacrar você e seu pequeno grupo de rebeldes Primeiro Vem a tempestade de fogo do Gaião Depois As tropas a curta distância Para eliminar o ex-supervivente A lenda De Lawrence dará Enquanto o homem faz planos Deus ri A pequena cidade onde faríamos a emboscada para o trem Tinha uma forte presença de inimigos É bem tranquilo isso aqui A gente faz isso aqui Vem aqui Pega As dinamite Pega Esse aqui Taca um bagulho ali pra ir pra lá Fechou Agora desce Esperar um pouco aqui Esperar um pouco Caralho Ai 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 Vocês estão vendo que eu estou sem arma, né Só pra deixar bem claro isso Eu estou indo sem arma Socorro Só vai Só vai Não tem problema não Eu vou pegar só por Por desencargo Nossa, velho Agora que eu toquei os bagulhos Que eu faço isso Como eu sou burro Ele troca o errado Agora vai Agora vai Agora vai Eu to quieto porque tem que se concentrar pra fazer isso aqui Porque é muito Tem que ser bem rápido Senão os caras me veem É foda Ainda não, velho Aqui Aqui tem uma arma Isso aqui só dá pra tirar deitada Pelo que eu saio O objetivo é lá Agora Tá Agora eu venho pra cá Que aqui tem arma E agora eu vou precisar de arma Porque agora eu tenho que matar os carinha Fechou Essa aqui É uma das que eu mais gostei do jogo até o momento Mas não é aquele ali que eu tenho que matar Ai, eu quase entrei no chão, velho Espera Dois Três Quatro Só vai faltar esse viado aqui Vivaram os bagulho e tudo Morri, morri, morri Pera que eu buguei, eu buguei Eu não lembro como é que eu matei esse corno Morreu Tá, já foi Eu só não tiro mesmo É que tem uns que não dá Se tivesse pacificado a cidade Poderíamos montar a armadilha para o trem que viria Certo galera Agora tu pega aqui É bem mais simples fazer isso aqui Eu pulo aqui direto Já venho aqui direto nesse aqui Não pensa muito não Só atira Tem que ser meio rápido Enquanto ele tá andando Aqui no começo Não dá tempo de um terceiro tiro? Dá tempo de um terceiro tiro Carai, velho Sai correndo Vamos ver se ele vai apitar de novo Pra mais uma Puta mano Sai a tempo Caramba Eu não acertei o tiro Por muito pouco eu não acertei o tiro Tá, não vou entrar naquela artilha Se não morre Ah, deu ruim Tá, pera, pera Eu tenho que me concentrar Porque conforme o tiro vem Eu tenho que sair correndo na hora da artilharia Se não Se a artilharia explode eu morro instantaneamente Não importa a minha vida Mas se eu estiver do lado da artilharia eu não morro Puta, ele me tacou de novo Espera Tem que ficar só rodando Enquanto os mísseis caem Por um tempo ele vai ficar atacando mísseis Até eu ter meu tempo pra vir Agora, ó Eu vou ter tempo de um mísseis e uma recarregada Recarregada Ele tem que ser rápido, ó Atirou e saiu correndo Se não, se não fiz, já era Você morre muito fácil nisso aqui Engraçado que a primeira vez que eu fiz jogando no... Jogando fazendo... Eu fiz de primeira isso aqui Sem problema nenhum E agora que eu tô Eu já não tô sentindo tanta facilidade Sai da artilharia e espera agora Eu não posso perder muita artilharia Porque eu só tenho mais uma leva Até mais dois ou três lá Depois disso já era Daí dá como se ele tivesse escapado Algum roicinho Deixa eu estar 100% Tá Não vou ficar Não vou arriscar Não vacilei, dava tempo de eu ter carregado mais uma, hein Eu fico meio assim Andando devagar Pra ele não mudar muito o foco da mira dele Então eu fico meio que paradão Esperando ele Ele decidir o que ele quer da vida Com os mísseis Mísseis Não mísseis Dá tempo? Dá tempo Não dava tempo Puta, mano Deu tempo sim, caralho Quase, mano Eu tô arriscando muito Eu tenho o lançador ao extremo Agora eu acabo Porque Eu vou dar um tiro com esse aqui Até ele andar Pra poder me alcançar Eu vou dar o segundo tiro Sem problema nenhum Então vai dar de boas Falei? E foi Ai que cena mais linda, véi Que coisa foda A vingança pode ser doce ou amar Qual o sabor das suas áreas? Bom pessoal Espero que tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Se inscrevam Forte abraço Valeu Falou E fui Andan Se inscrevam Vad escalou E Veigo E E E Obrigado.